Música Ato atolado, já exaborou Brinque book Este é o pato dirigindo pelo mato Esta é a estrada que levará para casa Esta é a pedra em que o carro trombou E esta é a lama em que o carro atolou Estas são as patas com que o pato saltou Na lama em que o carro atolou Este é o sapo espiando do mato Eu ajudo a empurrar em que o carro atolou Estas são um sapo e um pato a empurrar O carro que não sai do lugar Este é o carneiro em seu jipe lampeiro Saiam da frente Vai gritando e buzinando Este é o pato de um pato zangado Não posso, meu carro está atolado Este é o silêncio Enquanto pensam no que fazer Sapo grita de repente Carneiro, ajuda a gente Estes são os passos hesitantes Do carneiro escorregando pelo meio do lama Este é o silêncio Este é o empurrão de um pato Um sapo e um carneiro E este é o carro Ainda no atoleiro Este é o bode Feliz e sorridente Deixando-se elevar pela corrente Esta é a orelha Que ouve um grito Por favor, vem me ajudar Derra o pato aflito Esta é a corda E este é o plano do bode Dê um nó bem forte Eu sei que você pode Estes são eles empurrando novamente Este é o bode Este é o bode Puxando pela frente Estas são as rodas Agarrando firmemente Este é o nó Arrebentando de repente Plath Este é o carro Com o motor em disparada Finalmente de volta à estrada Este é o pato Dirigindo pelo mato Deixando o sapo O bode E o carneiro Atolados do lambanceiro Final da história